Bem, pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Core i5, oitava geração, e a maquininha tá lá na data 2019, completo, com 8GB de memória, um SSD de 480GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, mais USB Type-C e essa maravilha de tela Full HD. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria também de polímero de lítio. Então, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador Intel Core i5, 8.250U, oitava geração, 1.60 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 480GB, mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Acho que já está até inicializando já. Começou agora. Um minuto atrasado, mas a máquina é tão rápida, mas tão rápida que veja isso. A máquina já ligou, inclusive, já está até pronto para poder usar. Agora, imagine usando ela. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um octa-core digital. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone. Tudo funcionando normal. E vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Colocando o mouse aqui, ó. Se não mostrar o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase ali, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio. Depende sempre do uso do aparelho. E vamos lá dar uma olhadinha agora no vídeo. Como ele tem uma tela Full HD. Está aqui, ó. Então, nada melhor do que a gente ir ali e ver um vídeo em Full HD. Vamos para o de sempre, que é bem bonito. Na hora que eu achar um outro, eu troco. Vou esperar só passar aqui a propaganda. Então, vamos lá. Agora sim. Pulando aqui. Tela cheia. Apagando a luz e soltando o som. Então. Nossa, é muito nítida, né? Olha. Vou pegar umas imagens aqui diferentes. Olha. Olha o azul. O que falar disso, né? Vou ir procurando aqui, ó. Umas imagens. Uma mais bonita que a outra. Parar de se empolgar. Vamos lá dar uma olhada agora no visual do aparelho. A parte interna do aparelho está bem conservada. Se tiver marca, é marca de uso. Por isso, sempre que eu peço para o cliente dar uma olhada no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todinho os detalhes do aparelho. E com a câmera pertinho, né? Se eu achar alguma coisa. Agora vamos lá para a parte externa do aparelho. Anota aqui, ó. Se eu tiro uma foto, a pessoa vai achar que está sendo iludida. Vai achar que está perfeitinho. Não. Tem algumas marcas, ó. Depende do ângulo que vê. Eu falo que é marca de uso porque não chama atenção. Você não vê no primeiro momento. Depende do ângulo mesmo que você esteja vendo. Agora aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Aqui na frente os alto-falante. Leitor de cartão de memória USB Type-C. Fone de ouvido USB 3.0. Ali, ó. Como eu sempre ensino, cinco pinos na frente e quatro no fundo. HDMI, entrada de cabo de rede e a fonte. E está aqui a descrição do aparelho. Até com o ano vale ressaltar que eu coloquei ali, ó. Está até escrito ali. Cadê? Cadê você? Estava escrito. Eu achei. Ah, sim, sim. Na terceira, penúltima linha ali, ó. 19 de 10, 21. Então é 21 de 10, 2019. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E lembre-se que somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. Isso mesmo. Simples, fácil. Só mandar um print, confirma e está inscrito no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print. Se não, também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.